Claro, sem dúvida, é uma motivação especial e como temos vindo a fazer um bom trabalho na equipa B, acho que esta foi ainda uma mais-valia para todos nós que temos vindo a fazer uma boa campanha na equipa B para podermos ter a oportunidade de mostrar ao Mr. Pedro Martins o nosso trabalho de mais perto e para dar a esperança também aos outros que não estão cá, que vale sempre a pena dar tudo o que temos, que as oportunidades surgem. O rendimento, claro que é sempre importante, estamos a um bom nível. Se a equipa estiver bem, é normal que o coletivo, desde que esteja bem, os individuais vão-se destacar. Agora, individualmente, se queremos nos destacarmos, é lógico que coletivamente não vamos conseguir esses bons rendimentos. É o sonho de todos nós, é o objetivo de todos nós que estamos em equipa B é afirmar-se na equipa principal. Mas as oportunidades, claro que vão surgir, mais cedo ou mais tarde, ainda por cima, a equipa A vai passar por uma fase muito dura, com muito jogo, todas as competições. Por isso vai ser importante todos nós, mesmo os que não têm jogado da equipa A, como os que têm jogado mais da equipa B, estarmos preparados para que a qualquer momento sejamos chamados.